Música Unir esporte com diversão. Pacientes e alunos com deficiências do educandário São João Batista estão realizando um verdadeiro processo de inclusão na pista do skate play no Parque Shopping Canoas. A pista de skate indoor lúdica para crianças oportuniza acessibilidade para crianças com diversos tipos de deficiências. A gente quis criar uma reabilitação um pouco mais lúdica para eles. São crianças e adolescentes que curtem atividades, exercícios, como qualquer um. E na reabilitação a gente trabalha muito a questão da coordenação, da força, do equilíbrio e o skate nos ajudou a trazer a parte lúdica para esse trabalho. Você se divertiu bastante aqui na pista de skate? Sim, bastante. Com esse skate eu estou andando bastante de pé, conseguindo andar bastante. O skate foi uma grande ferramenta que a gente achou. para poder avançar esse obstáculo que é da vida, da acessibilidade para as crianças hoje portadoras de necessidades especiais. A ideia de unir a pista de skate como forma de fisioterapia surgiu em 2015, quando a aluna Nayumi dos Reis, 15 anos, pediu para levar o skate junto com ela numa das sessões de fisioterapia. A partir daí, ela e o fisioterapeuta Estevam Pinto colocaram a ideia na prática. O educandário São José Batista aperfeiçoou a ideia numa pista de madeira. A gente, em parceria com a matriz, o César Gordo, o atleta profissional, o meu colega da esporte, houve essa mobilização. Desde agosto do ano passado, o Shopping de Canoas recebe as crianças para fazer a terapia com muita diversão. Então, agora, fazendo e incentivando as pessoas a colaborarem, para a gente poder fazer uma pista que seja cimentada, que seja de acordo na instituição para facilitar a vida das crianças que gostam de usar. A sexta-feira promete ter sol e nebulosidade moderada, com poucas chances de chuva. O sol aparece em boa parte do estado e apenas na fronteira com a Argentina há possibilidade de chuva. Vai ser assim durante todo o dia, mas à noite o céu volta a ficar encoberto. As temperaturas caem um pouco. Em Porto Alegre, faz mínima de 12 graus e máxima de 18. Em Bagé, esfria mais. Mínima de 7 e máxima de 13. Em Ijuí, termômetros variando entre 9 e 17 graus.